Música Música Vamos passar o A4 que a gente pode Tenente Espera só o A4 Podemos esperar 2 minutos Para a gente fazer a A4 A4 está passando A A4 está passando A A4 está passando O que é isso? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.